A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, Senhora, joga esses dois aí, parceiro. É aí, Playboy! 800 militares secam as 44 saídas do Morro do Alemão. O movimento agora não é mais nosso, é federal. É ordem de seu pra invadir de qualquer jeito. Tanque. Tem que ir de guerra, parceiro. Ou sai, ou dizem a tua força. Sabe onde mora algum desses cana aí? Eu tô ligado legal, Playboy. Posso até cair, minha irmã. Mas vai levar esse pano de filha da puta comigo. A gente tem que falar com a vada. Eu respondo pela minha operação, pelos meus homens. O namorado vai cair. Eu volto pra te buscar também. Não vai passar de hoje não. Se liguem. Alguém cagou a gente. Tenho certeza que tu não foi nenhum de nós. Vai ter sido você, inclusive. Abaixe a porra da água. Eu não confio nele. Tá na escuta? Tem o sinal do ponto? Sem sinal. É pra oprimir esse filha da puta até de botarem a cara pra fora e saírem da toca, tá ligado? Tenho certeza que eles estão sem carro. Por que você me invade logo a comunidade? Posso fazer isso? Onde é que você tá? Onde é que você tá, porra? Maluno comigo. Será que você tá me incomumado com a porra dos trafílios que ninguém... Vai fudir pra caralho aqui dentro? Pra quando isso aqui for ocupado vem um soldado de merda que nem você querer escolachar a comunidade? Vai ser assim. Por acaso tu já viu algum desses safados aqui na tua pizzaria? Porra! A chance da gente se salvar? Só eu fugindo daqui. Vai ser porra de ninguém daqui. Vai ser porra de ninguém daqui. Ninguém! 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 A gente está em jogo. A paz e a tranquilidade estão esperados. Eu já saí. Minha vida tá sozinha. Vai ter que ficar aqui. E aí É guerra agora, Bia. Nós somos guerra, neguin! Tivemos uma guerra, neguin! Sofremos uma guerra, neguin! Nós somos alguém, neguin! Tivemos uma guerra, neguin! Sofremos uma guerra, neguin! Sofremos uma guerra, neguin! Nós somos uma guerra, neguin! Vocês não podem morrer, porra!